Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do Curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Bem, vamos aí de propagação retilínea da luz, que se tratar de física clássica, explica bem alguns fenômenos. Um deles é a formação de sombra. Se eu tenho aqui um anteparo, botei ele em marrom, aonde eu fiz essas linhas, tá, para vocês entenderem aonde é que é feita a sombra. E no anteparo ela aparece aqui. Legal? Então, se você quiser saber a área e as proporções, pura geometria, semelhança de triângulos, como eu vou deixar alguns exemplos aqui, vocês podem ver que dá para calcular muito bem, obrigado. Agora, isso nem sempre acontece, porque a maioria das fontes de luz a gente tem que considerar elas como se fossem extensas. Na hora de colocar o anteparo, nem tudo vira sombra. A penumbra cria uma área intermediária que não chega a ser tão escura quanto a sombra e nem tão clara onde não tem sombra, tá ok? Isso porque, por exemplo, um raio de luz que sai daqui, chega aqui. Mas o raio de luz que sai daqui não chega nesse mesmo trecho. Então, a penumbra recebe somente parte da luz, beleza? Então, sombra, totalmente escuro, penumbra, algo intermediário entre claro e escuro. Se você quiser ter uma ideia disso, vai numa sala iluminada, tá ok? Coloca a sua mão paralela e próxima à mesa e você vê a sombra realmente bem delineada. Mas se você for elevando a mão, chega um determinado momento que a sua sombra, a sombra da sua mão, ela vai ficar um pouco nublada e com os contornos não tão claros. Esse é o efeito da penumbra, beleza, pessoal? Um outro efeito da penumbra é o eclipse, legal? O eclipse, ele não acontece toda vez porque a Lua pode ficar aqui, então o cone... Desculpa, deixa eu dar uma melhorada aqui. O cone de sombra da Lua não atinge a Terra. Então, nessa posição A aqui, você não tem eclipse, beleza? Então, isso explica por que você não tem eclipse todo santo mês. Mas quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra alinhado, você vai criar uma região de sombra, onde ocorre o eclipse total, e uma região de penumbra, onde ocorre o eclipse parcial. Beleza, pessoal? Seguindo aí, câmera escura. Inclusive, fiz esse experimento com meus alunos na época que eu lecionava no Colégio Além Paraíba. Foi muito legal, tá ok? Foi uma caixa de sapatos. Aqui, onde a gente queria formar a imagem, você coloca papel manteiga e passa óleo nele para ele ficar translúcido, e você vê a imagem realmente formando de cabeça para baixo. Forma de cabeça para baixo porque a luz que está, por exemplo, no alto da cabeça dela, aqui, deixa eu pegar outra cor para vocês enxergarem, ao passar por um orifício, tá? Então, o orifício tem que estar bem definido aqui, vai formar a imagem aqui de cabeça para baixo. Aí, você pode ter filme fotográfico, pode ter o sensor para poder transformar a imagem digital, o que você queira. Quanto à proporção, mera semelhança de triângulos, né? Então, do triângulo menor, I está para... I do triângulo menor, O do triângulo maior, P' do triângulo maior, P do triângulo maior, sendo I, o tamanho da imagem, O, o tamanho do objeto, P', a distância na horizontal do seu furo aqui, né, do orifício, até o local da formação da imagem, e P, essa mesma distância, só que até o objeto. Como se forma de cabeça para baixo, se convencionou de colocar o sinal negativo para a gente não esquecer que aqui se forma uma imagem invertida. Beleza, pessoal? Vida que segue, ângulo visual, bem, você tem o mesmo objeto ou dois objetos do mesmo tamanho, só que dependendo da distância, você o enxerga com um ângulo diferente. Então, dá a impressão do objeto que está mais distante ser menor. Um efeito disso é que você está aqui dirigindo o seu fosquinha numa estrada, beleza? Você vê essa árvore que está do lado da estrada passando rapidinho, e as montanhas, os distantes, passando, como se fossem passando devagar, beleza? Porque a nossa sensação de velocidade, ela é estabelecida a partir do ângulo visual. Isso explica, inclusive, porque durante a noite, quando você não consegue mais enxergar as montanhas, mas só o que está próximo, a sua sensação de velocidade é maior, principalmente se a estrada for mal iluminada. Bem, um outro efeito que a gente tem que falar da luz, é a reversibilidade, que é a possibilidade da luz passar por cima dela mesmo, tá legal? Como está o exemplo aí, um raio de luz está vindo lá do infinito, fiz essa seta azul aí, bateu nesse espelho aqui, na hora que voltou, voltou sobre si mesmo. Isso também é possível de ocorrer. Bem, um outro efeito é a interdependência. Você tem um raio de luz vermelho, você tem um raio de luz aqui, um feixe, melhor dizendo, de luz azul, e no cruzamento você forma a cor magenta. Bem, lembrando aqui, aquilo que eu falei na aula passada, que a gente não pode confundir com mistura de pigmentos, né? Então a Xuxa diz lá que o vermelho com o azul, com o vermelho da roxo, tá? É assim que canta a musiquinha, legal? Mas aqui o azul com o vermelho, no cruzamento de luzes monocromáticas, forma a cor magenta. Beleza, pessoal? Vida que segue. Um outro efeito da propagação retilínea da luz é que dá para calcular a altura desse prédio aí por mera semelhança de triângulo. Então o H vai estar para o tamanho da sombra do prédio. Eu vou botar as unidades, tá? É uma forma interessante de fazer a conversão. Assim como 50 centímetros está para 90 centímetros. Bem, a conversão ocorre aqui, porque centímetros eu posso cortar com centímetros? Sim, posso cortar, não impede, tá? Vou cortar também um zero com zero. E o que eu vou ter? H vai ser igual a 45 vezes 5, o que? Metros, sobrou metros aqui. Tudo isso dividido por 9. 45 por 9 dá 5, então a altura do seu prédio vai ser de 25 metros. Mera semelhança de triângulos, tá ok? Aí a questão vai dizer mais ou menos o seguinte, calcule a altura do prédio se a sombra dele tem 45 metros e num dia de sol, e você coloca uma estaca de 50 centímetros e ela projeta uma sombra de 90 centímetros. É mais ou menos isso que o texto vai dizer que eu deveria ter dito antes de fazer a conta, beleza? Vida que segue. Fase da Lua. Here comes the sun. Está aqui o Sol, está aqui Terra, planeta Água, estou doido para cantar hoje, né? E se você enxerga desse lado aqui, você vai ver a Lua nova, tá ok? Porque o lado iluminado da Lua vai estar apontado para o Sol, beleza? E dessa visada aqui, a Lua quando estiver aqui, você vai vê-la cheia, branca inteira, como diria o Caetano Veloso, tá ok? Quando ela vai estar do lado oposto da Terra em relação ao Sol, beleza? Bem, isso explica também o porquê que o eclipse solar só acontece na Lua nova. E o eclipse lunar só acontece quando a Lua passa pelo cone de sombra da Terra, então o eclipse lunar só acontece na Lua cheia. Beleza, pessoal? Por último, vamos ver a experiência que ocorreu em 1675 por um astrônomo, vou arriscar a pronúncia aqui, Romer, não tenho certeza se a pronúncia é essa, tá ok? Que ele observou o seguinte, quando a Terra e Júpiter estão do mesmo lado do Sol, o eclipse de Io demora um determinado tempo, aí ele chama de T1, tá legal? Quando a Terra está do outro lado do Sol em relação a Júpiter, ele tem T2, e T2 é maior do que T1. Então por que isso? Porque a luz aqui vai demorar o tempo a mais, depois de passar o eclipse, de andar essa distância daqui, a distância do diâmetro da órbita da Terra, tá legal? que é uma distância de 3, que multiplica 10 elevado a 11 metros, tá ok? Então o cara fez as contas lá, e chegou à conclusão que demorou 22 centímetros, e fez as contas e descobriu quanto seria a velocidade da luz. Essa experiência foi refeita atualmente, e chegaram à conclusão de que esse tempo não é de 22, mas sim de 16,667 minutos, que corresponde a mil segundos. Então a velocidade da luz seria essa distância, o diâmetro da Terra, o diâmetro da Terra não, desculpa, o diâmetro da órbita da Terra, tá? O diâmetro da Terra é absurdamente menor, tá? Dividido pelo tempo que a luz demoraria para percorrer essa distância aqui, calculando 1010 elevado ao cubo. Então, 11 menos 3,8, a velocidade da luz C seria de 3, que multiplica 10 elevado ao oitava metros por segundo, tá ok? Bem, isso dito, eu acredito que a gente encerra nessa segunda aula a parte de introdução da ótica, ok? Eu acredito que é uma aula muito informativa, e é uma aula, sim, apesar de muito informativa, bem adequada para o ensino fundamental também, e como eu disse na aula anterior, essa parte de introdução a ótica é uma coisa ótima para começar com física, porque é algo que eu acredito que possa ajudar as pessoas a gostarem de física, beleza? Isso dito, fica como sempre, aquele abraço!